Aplausos Mais um texto, da Joana Manuel. É simples. Saio porque um país não é um redil de gente em saldo, mas um conjunto de cidadãos. E a rua é o primeiro espaço da sua expressão. Saio porque um técnico de discurso vagaroso, disserta sonolento sobre inevitabilidades, não consegue fazer-me esquecer que uma sociedade humana é uma coisa política e que todas as escolhas nela e para elas, feitas, são políticas. Saio porque a democracia é um organismo vivo que precisa de mim para reagir às estocadas violentas e sucessivas que tem recebido desta União Europeia e destes governos que estranhamente continuamos a eleger. Saio porque a democracia é muito mais do que um boletim de voto e umas meras formalidades. Saio porque o serviço público de televisão, a água, a energia, a estrutura social solidária que tanto nos custou a construir, o serviço de saúde imperfeito, que é ainda assim exemplar que conseguimos, a educação pública com seriedade e qualidade, a liberdade de expressão, o direito ao trabalho, a justiça fiscal e social, são parte de mim, cidadã, e precisam que também eu os defenda. Saio porque sei que os países com mais empreendedores são precisamente Portugal, Espanha, Grécia, Itália, Irlanda e eu não caio em contos da carochinha. Saio porque não preciso necessariamente de doutores para cargos públicos, mas preciso de gente competente, honesta e inteligente, que me oiça e que governe para mim e comigo e não veja a coisa pública como um ponto privilegiado para o saque às populações. Saio porque sou anticolonialista e o meu país está a ser tratado como um protetorado colonial pronto a ser sugado e seco de gente e de vida. Saio porque um país não é um extrato bancário e os offshores de meia dúzia de famílias, mas as pessoas que me dão carne, não carne para canhão, mas carne para viver e construir. Saio pela paz, pelo pão, pela habitação, pela saúde e pela educação. Saio porque não quero dizer aos meus filhos que foi por mim nada que eles não receberam um país para viver e respirar. Saio por mim, porque não serei cúmplice desta destruição diária de vidas em nome da ganância, da falta de democracia do processo europeu, desde o dia de sucesso de exploração que passa por ciência exata e dogma ideológico. Saio porque a economia é política não diga que você não pode fazer nada. Sei que eu posso fazer sem minha parte. Tendo que eu estou com a minha parte.